A CIDADE NO BRASIL Minha mãe já foi pop, sua mãe já foi pop, a mãe de Madonna já foi pop, todas as mães já foram pop um dia, a garota de Ipanema é pop, Norma Jim Baker era pop, mais pop que Marilyn que virou pop, garotas são Barbies, a Barbie é pop, Twiggy também era pop, Twiggy e Barbie serão sempre pop, Lolita era pop, a mais pop das garotas pop. A CIDADE NO BRASIL Oh Jesus Christ, oh fuck me, fuck me, oh come on girl, we're getting out of here, we gotta walk down.